Olá, bem-vindos ao canal, sou a Patrícia Salviano e hoje vou compartilhar três canções no xilofone com vocês. Primeira canção, A Linda Rosa Juvenil. O sapo não lava o pé. Pintinho amarelinho. 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 Dessas lindas canções Inscrevam-se no canal E me sigam também no Instagram Arroba Pathy Underline Salviano Nos vemos, tchau